E isso incomodou muita gente. O Magno é prefeito, mas quem manda é a Danúbia. Isso existiu de fato? Nunca. Deixa eu lhe dizer uma coisa para mim. Na minha opinião, como cidadã chapadiense, já que vocês querem o porquete, o Magno fez, durante esses quatro anos, o melhor governo da vida dele. Em todas as áreas. Em todas as ações. Só que as pessoas, chapadinha, elas são levadas, algumas pessoas são levadas pela rádio pião, pela boca popular. Entendeu? Pela rádio pião. E se criou uma onda muito forte contra mim, eu vou provar isso agora. Como que eu vou provar? Quem indicou a secretária Mônica, na época, para ser secretária de saúde? Foi a Danúbia? Não. Eu nem queria. Porque, na época, eu achava... A Mônica sabe disso. A Mônica não. A vereadora Mônica sabe disso. Que eu não acreditava, na época, no potencial e na experiência dela. Eu não indiquei a Mônica. O primeiro convite para o doutor Magno para ser o secretário de saúde foi o doutor Fábio. O doutor Fábio. O advogado? O advogado, o doutor Fábio. O doutor Fábio não aceitou. E, naquele momento, o Magno não tinha uma pessoa que pudesse colocar. E o doutor Fábio tinha dado a ideia para colocar a pessoa secretária de finanças para assumir a pasta. Não foi a Danúbia. Mônica, a vereadora Mônica sabe disso. Quem indica a secretária de saúde e educação? A secretária de educação, eu indiquei no meu lugar, eu indiquei no meu lugar, no meu lugar, a professora Vandrian. Fábio. Vandrian. Porque o doutor Magno disse, Danúbia, com a sua saída, você indica uma pessoa. Eu indiquei a professora Vandrian. A professora Vandrian teve problemas com a filha dela. Na época, eu não me recordo direito, pediu para sair. Quando eu cheguei no gabinete do prefeito Magno, na época, ele já estava nomeando a professora Vânia. A Vânia, que hoje é vereadora. Não foi indicação minha. O secretário de meio ambiente não foi indicação minha. Quem indicou, na época, foi com a saída do Eduardo Sá. O Braga sabe disso. Quem indicou foi quem? O Eduardo Sá indicou o Ed Gesso, que era advogado do Eduardo Sá. O secretário de obras, na época, era para ser o seu Pirrita. Seu Pirrita disse que não podia. O doutor Magno indicou o secretário NIC. Entendeu? Agora, o que é que eu fazia? Isso eu fazia. Eu acompanhava, eu vistoriava o que o povo me dizia. E, como eu não queria que as coisas acontecessem com o Magno, como aconteceu comigo, eu ia para a linha de frente. Quando o Magno não estava, eu atendia. Porque, geralmente, quando o prefeito não está em casa, quem atende? A esposa. Então, o que é que acontece? Eu atendia. Então, devido ao volume de atendimentos meus, criou uma carapaça como eu mandava. Mas eu te juro que eu queria, naquela época, ter mandado. Muito obrigado.